Muita gente se pergunta o que pode fazer para diminuir a desigualdade social. Nós criamos o Instituto Social Marum Patrus com esse intuito. O Instituto Marum Patrus foi fundado pela minha irmã Marina em 2008, cujo objetivo do Instituto é ser o braço social da Patrus Transportes. Tem vários projetos, mas eu vou destacar o projeto Reformar, que é um projeto lindo. O objetivo é reformar casas de colaboradores da empresa, para que eles tenham um conforto melhor no seu lar, tenham uma casa digna para morar. Realmente nós temos uma massa muito grande de um público com necessidades muito eminentes. Então a ideia é que a gente tivesse um olhar. Então nós desenhamos um projeto que contemplasse a quantidade salarial, a qualidade de vida, o desejo dessas pessoas. E aí nasceu o Um Dia e Má para Reformar. O projeto Um Dia e Má para Reformar foi todo muito bem pensado. Foi construído um edital para ele. Nós tivemos também uma comissão que ajudou nessa escolha. E aí depois de todo esse levantamento mesmo, as pessoas tinham etapas a cumprir para se inscreverem. Tinham dados definidos, por exemplo, quantidade salarial, se tinha documentação da casa. Todos esses critérios foram previamente estabelecidos e enumerados com notas. Para esse projeto, nove casas foram selecionadas. Dentre essas nove casas, nós já tivemos a entrega de cinco delas. Esse projeto tem todo um contexto, ele é bem especial, porque ele depende da unidade, dos voluntários e o que é feito. É contratado uma empresa que faz esse projeto juntamente com a gente. Depois, os voluntários vão se mobilizar para fazer essa entrega de uma forma respeitosa, maravilhosa, cumprindo o propósito dele, que é dar dignidade e transformar essas vidas. Os critérios utilizados para nós identificarmos quem seria o beneficiado do reformar foi, primeiramente, saber o tempo de empresa. No mínimo, ele teria que ter seis meses. Depois, a renda familiar composta pela família teria que ser até três salários mínimos. E, o mais importante, onde mora esse colaborador? Tem documentação? É um local onde nós fomos construir? Não é uma área de invasão? É uma área estruturada e segura para essa construção? Foram esses critérios utilizados. Fiquei sabendo do programa através da Terezinha, que ela deu uma reunião na empresa. Aí, ela anunciou que tinha esse projeto. Eu me candidatei. Aí, só aguardar, ela falou, ganhou. Você foi o finalista, agora vamos começar a mexer na sua casa. Aí, falou a data e realmente começou. Começou, aí, só alegria daqui para frente, né? Bom, esse projeto, ele tem várias etapas. Nós vamos, fazemos uma vistoria, junto com o engenheiro também da nossa parte, aí faz a definição da obra. Após a definição dessa obra, é fechado com essa empresa, que vai fazer a obra de albinaria e tudo mais. Depois, voluntários podem vir e fazer uma pintura, mas pensando sempre na estrutura dessa empresa de responsabilidade também. Aqui na casa do Luciano, nós fizemos uma transformação bem interessante. Nós aumentamos o pé direito da casa, fizemos a estrutura de telhado também toda renovada, mudamos a janela, fizemos um banheiro também com bastante qualidade, instalamos ventilador de teto, azulejamos aqui a parte externa e, para completar, nós fizemos uma instalação de uma churrasqueira, que isso faz um processo de socialização. Esse foi o grande objetivo. A partir do momento que a gente chegou em casa, diferente demais, porque os quartos estão divididos, né? Antes era num vão só, todo mundo dormindo junto, né? Uma cama para as duas meninas. Agora já beliche, já separadinho, aquela humildade que tinha nas paredes acabou. E agora é totalmente diferente, né? Quando eu chegava em casa, a porta estava quebrada, era isso, era problema de rato. Ah, o rato entrou não sei aonde, ia atrás de rato. Meu Deus, era a noite todinha correndo atrás desses bichos aí. Agora não tem mais um, nem um pernilongo entra mais antes de casa. Ah, esse projeto mudou muito a minha vida. Não só a minha, como está mudando de muitos, né? A moça aqui falou que no próximo agora vai querer que eu participe também como voluntário. E vai ser maravilhoso. O que eu sinto é saber que nós contagiamos com exemplo. Nos identificamos com pessoas que não conhecem o voluntariado, nós temos a oportunidade de explicar, nós temos a oportunidade de engajar pessoas. Então essa semente, ela vai germinando. Então o valor do voluntariado é saber que você desperta o amor ao próximo, que é o mais importante. Esse aqui é um reflexo de um legado de um homem que fundou a nossa empresa 45 anos atrás e que Marina, minha irmã, era a que tem o mesmo coração, o mesmo DNA dele, que é o fundador Mauro Patruzzi, resolveu o quê? Ajudar e criar o programa reformado. Ajudar e criar o sistema. Ajudar e criar o planner nele. E aí